Oi gente, eu tô gravando esse vídeo pra contar pra vocês como está sendo um dia antes do meu casamento. Eu tô bem ansiosa, porque é uma decisão muito importante na nossa vida, né, meu e do Guil. E esses dias foi bem corrido, porque eu fui atrás de vestido, de sapato, eu cortei até meu cabelo, que ele tava enorme. Aí eu cortei um pouquinho pro casamento. Comprei sapato, que eu vou mostrar pra vocês como que ele é, muito lindo. Comprei o meu vestido também, e a minha família também adorou meu vestido. Nossa, muito lindo, gente. Eu espero que também vocês gostem. E comenta aí se vocês gostaram do meu vestido de casamento. Não tô conseguindo dormir direito, de tão ansiosa que eu estou. E amanhã eu vou estar bem ocupada, porque eu vou ao salão de beleza, fazer o meu penteado, a minha maquiagem. E me arrumar, né, pro meu casamento. E no meu casamento vai minha família, né, que são seis pessoas. Pude convidar muitas pessoas por conta da regra do cartório. Eu queria convidar todo mundo da minha família, mas não tem como. E amanhã é o grande dia da minha vida, da nossa vida, né, meu e do Gil. Eu vou gravar tudo pra vocês. Um beijo! Eu estou aqui para realizar o casamento de Phil Gilgian e Laura I. Rocha. Ou seja, estou indevidamente esclarecido sobre os efeitos e consequências do casamento. Por isso eu peço que prestem bastante atenção e respondam com convicção perante as testemunhas aqui presentes, perante a testemunha autorizada e perante mim, juiz de casamento, na pergunta que agora irei fazer. Então, você referia aí, tá? Phil Gilgian é de sua livre e espontânea vontade de casar-se com Laura Ribeiro Rocha? Sim. E você, Laura, é de sua livre e espontânea vontade de casar-se com Phil Gilgian? Sim. De acordo com a vontade de anos acabar de afirmar perante mim, de vos recebentes por marido e mulher, eu, juiz de casamento, vos declaro casados. Aos sete dias no mês de julho do ano de 2022, neste município com o Marco Gilgian e Laura Ribeiro Rocha. Phil, brasileiro, coreano. Pode sim ter essa cerimônia, que a gente é um prazer, uma alegria, né? E que emoção. Eu sempre digo, nós somos privilegiados, né? O amor, ele não tem troqueiras, ele não tem muro, ele não tem prazo, ele não tem distância, ele não tem o seu lado, ele não tem mais nada que se pare. Mas isso é pra dizer, bebê, que a sua missão é levar o amor por onde você passar. Através da compreensão, de carinho, da dedicação. Nós não sabemos o que a vida é o que vocês é. Vivemos um dia a cada dia, um momento a cada momento. A gente tem que procurar controlar a nossa ansiedade. Então, não compete a gente ficar com a conversão, não compete a gente perder o outro, não compete a gente brigar, não compete a gente tomar um lado, mas compete a gente viver o cada mundo como se ele fosse o último mundo das nossas vidas. Então, em um momento, a gente teve que eu te lembrar da nossa vida, fazer o outro feliz, entender o outro, e respeitar o outro, para que o outro também nos faça feliz. Então, escolha. Você tá unindo dois países, né? Através do amor, né? Floresta e Brasil são tão diferentes. Muito obrigada. Se for final de vocês, quer dar uma fotinha, né? Tá bom. Pode ser? Pode estar agora. Certinho, né? Obrigada. Eu gostaria de agradecer aos meus sogros, primeiramente, por ter dado a oportunidade de me vestir hoje, e às minhas tias também, que compraram o meu vestido, e eu amo muito eles. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Eu amo vocês. Te amo, amor.